Como é que é pessoal? Eu sou o Rob e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser aquele grande dia em que eu vou comprar o meu carro de sonho. Finalmente vou comprar o meu Toyota Supra pessoal, fantástico. Estava a brincar pessoal, vamos aqui. Estou aqui num evento de carros, vai ser se calhar o maior evento de carros que alguma vez vem. Que isso demora. Fica aqui com este vídeo que isto vai ser brutal pessoal, só máquinas. Estava a brincar pessoal, eu sou o meu irmão. Finalmente encontrei o meu carro de sonho pessoal, pessoalmente, adivinhem só pessoal. Oh yeah, é um Nissan GT-R35. Pessoal, o dono do carro, vejo o privilégio de fazer umas revs. Vejam só isto pessoal. Broto pessoal. Este carro é mesmo broto, uma coisa vanita, uma coisa pessoal linda. Thank you. É, 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 é. É, é, é. Estava a brincar. I got a couple things to say To the niggas that are this for the day I switch fast, don't test my way I'ma put you on blast for the shit you play Been friends like so long Meet a girl, then you act like a waste, man It's a gram, it's a killer Open up your eyes Tchau, tchau 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 Pessoal vejam esta carrinha do pão Mesmo De outro nível pessoal Está mesmo slam Olha só este rebaixamento Não entra na minha casa Quem fez este trabalho Está uma coisa de outro mundo pessoal Isto é incrível Pessoal vejam o que encontrei Outro carro sonho meu Então eu até sou para a primeira vez Que vejo pessoalmente E aí pessoal Espero que tenham gostado deste vídeo Tem bastantes carros que eu não consigo gravar isto todo Nem encontrei muito toninho Mas encontrei Os meus carros sonhos Que é o GTR 35 Que o Toyota Sopra Espero que tenham gostado deste vídeo Pessoal Fui o maior evento de carros Que algo mesmo fui na vida Peace pessoal Subscreva o canal Deixe um like Se encontrar mais eventos de carros Vou tentar ir e mostrar para vocês Tchau pessoal Peace